Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, como vocês viram, o Irã atacou o Israel, né? Ele está aumentando a tensão, esses dois países estão prestes a entrar em guerra. Vamos entender um pouco o que está acontecendo ali com o Irã e Israel? O Irã, pessoal, é um país esquisito, né? O Irã teve um período de democratização, causado pelos americanos. Começou a ser um país liberal, as moças podiam usar minissaia, não precisavam usar aqueles véu, aquelas burcas, tal, tinha um pouquinho mais de liberdade. O Irã foi um dos primeiros países de maioria muçulmana, um país grande, a reconhecer o Estado de Israel, sabiam disso? Eles tinham boas relações, tanto com os Estados Unidos, quanto com Israel, não tinha nenhum problema. Aí houve uma revolução lá no Irã, quando os Ayatollahs voltaram ao poder, através do Ayatollah Khomeini. Aí o Irã mudou da água para o vinho, voltou a aquelas leis religiosas, voltou a ser uma teocracia, acabou a liberdade que tinha no Irã, e eles se voltaram drasticamente contra Israel e Estados Unidos, contando até as relações com Israel, e falou que Israel era inimigo do Irã. Por quê? Só pela questão religiosa. Porque até então não tinha nenhum motivo lógico para o Irã odiar Israel. Aí já botaram a Palestina no meio, porque eles são defensores da Palestina, que não sei o quê, que é uma própria vítima de Israel, não sei o quê. Aí virou esse bolo de neve todo. Só que o Irã, pessoal, ele tem uma característica estranha, que não é só com Israel que o Irã tem treta. O Irã teve treta ali com vários países vizinhos do Oriente Médio. Por exemplo, teve a guerra do Irã e do Iraque, com Saddam Hussein, que aconteceu umas décadas atrás. E o Irã quase entrou em guerra já mais de uma vez com a Arábia Saudita. Para quem não sabe, esses dois países não se dão. Tanto que chegou ao ponto de uma vez dos muçulmanos do Irã não irem à Meca, naquela peregrinação religiosa obrigatória de uma vez por ano em a Meca, eles não foram porque eles estavam de mal da Arábia Saudita. Só para vocês verem como o Irã é um país tenso ali no meio do Oriente Médio. Não é só contra Israel. Depois que voltou esse Israel atolá maluco aí lá da religião deles, o Irã virou um país radical e vive tretando ali com todo mundo. E o que acontece, pessoal? O Irã, ele não participa direto de uma guerra contra Israel. Até porque geograficamente eu acho meio improvável uma guerra dessa, porque entre o Irã e Israel tem todo um território da Jordânia, mais um outro paizinho pequeno ali, e esses territórios não permitiriam que os iranianos passassem por ali. Então ia ser bem difícil o Irã conseguir invadir Israel, a não ser que eles dessem uma puta volta, fossem para a Turquia, descessem ali pelo Líbano, porque é meio improvável, tá? E o Irã, ele tem mania de financiar grupos considerados terroristas que atacam Israel. Um dos grupos é o grupo lá da Palestina, que era o Hamas. O Hamas iria jogando bombas e coisas contra Israel. Tanto que Israel tem aquelas sirenes, né, para as pessoas correrem para o abrigo quando tem ataque. E eles tiveram que criar todo um sistema de defesa, porque senão hoje Israel não existiria mais. Porque é todo santo dia ataque de mísseis. Depois que, igual daquele dia, acho que é 11 de janeiro, se não estou enganado, quando houve aquele ataque do Hamas contra Israel, que matou milhares de pessoas e fez mais de mil reféns, Israel contra-atacou com força, né, quase destruindo toda a faixa de Gaza. E aí o Hezbollah resolveu entrar em ação. Começou a atacar o norte de Israel com mísseis. Aí Israel falou, poxa, peraí, a troca de que é um país que está lá do outro lado, que não tem nem fronteira, o país acha que tem o direito de ficar financiando grupos terroristas para jogar mísseis na gente o tempo todo. Lembrando que não é só ali, né, o Irã também financia os Houthis ali na região do Iêmen, onde fica aquele estreito de Hormuz que passa os navios de petróleo. Esses Houthis, eles ficam atacando também navios estrangeiros, como navios americanos, navios da China, de outros países. Tudo financiado pelo Irã. Então, na cabeça do Irã, eles acham que tem o direito de financiar grupos que ficam atacando um país como Israel, que é um paizinho pequeno, de população judaica. Então, eles ficam lá o dia inteiro jogando bomba, bomba, bomba na cabeça daquelas pessoas. Engraçado, né, que financiar, por exemplo, a reconstrução de Gaza, fazer uma fábrica, um aeroporto, produção de alimento, isso eles não financiam. Agora, financiar ataque é o dia inteiro ataque na cabeça de Israel. Aí Israel ficou de saco cheio disso. Falou, porra, já basta o que o Hamas fez, agora o Hezbollah, então a gente vai acabar com esses grupos de uma vez. O que Israel fez? Israel começou a contra-atacar o Hezbollah. Primeiro foi através de peijos, que era uma forma deles se comunicarem, explodiu mais de 100 peijos ao mesmo tempo. Israel não admite, mas é bem provável que tenha sido eles que tenham colocado aquelas bombas naquele peijer. Depois eles mataram o líder do Hezbollah, do próprio Irã, através de um drone ou algo do tipo, mataram o cara dentro do hotel, e agora eles mataram o líder do Hezbollah. Agora, o Irã acha que tem o direito de revidar, porque Israel matou o líder do Hezbollah, sendo que nem foi em território iraniano. Quer dizer, Israel não pode matar o líder de um movimento político, que quer a morte de todos os judeus, que fica o dia inteiro coordenando ataques e mísseis contra Israel. Eu sei que muitos esquerdistas aqui vão ser contra o que eu estou falando. Ah, madinha, porque não sei o que, porque o Irã é anti-imperialista americano, não sei o que. Isso é bobagem. Até a Arábia Saudita não suporta o Irã, para vocês terem uma ideia. Nem os países vizinhos suportam o Irã. E também não é justo. Ninguém tem o direito de ficar atacando alguém 24 horas por dia. Imagina você estar na sua casa, por exemplo, seu vizinho todo dia dá um tiro na sua casa. Um dia você pega a sua arma, vai lá enfrentar o seu vizinho, e o seu vizinho, você está me atacando, está invadindo o meu território. É assim que o Irã age. E aí, devido a isso, o Irã se viu no direito de contra-atacar Israel, mesmo sem ter sido um território deles e tendo sido um líder terrorista. O Hezbollah é uma organização terrorista que fica o dia inteiro planejando ataques contra Israel. Aí o que o Irã fez? Ele lançou um ataque massivo contra Israel, mais de 180 mísseis, alguns chegaram a atingir no solo. Tem até uma coisa irônica que aconteceu, que além de não ferir ninguém em Israel, a única pessoa que foi ferida foi um palestino, coitado, que estava voltando para o trabalho. Há um pedaço de um míssel do Irã que caiu bem na cabeça deles e esmagou ele. Irônico, quando eles queriam matar judeus, mataram ele no palestino. E tem um vídeo também que mostra o Netanyahu correndo para o bunker, quando teve o ataque, porque eles não sabiam como é que ia ser o ataque do Irã. Na verdade, ninguém esperava o ataque do Irã, por causa disso, porque não tem muita lógica. Se o Irã é um outro país, ele não for atingido no país deles, nem ninguém do país deles, não tem lógica que o Irã se doer pelo Hezbollah. Mas ele se dói, porque eles financiam esses grupos. E aí, o que acontece, pessoal? O Israel, nesse ponto, apesar de estar certo, porque Israel está de saco cheio também de tentar estabelecer uma diplomacia no Oriente Médio, toda hora tem ataque, bomba, de tudo que é lado. Você tem que ter um domo de ferro no seu país, para poder proteger a sua população, senão você não existiria mais. Mas Israel está correndo um grande risco agora. Porque, primeiro, o Hezbollah não é o Hamas. O Hamas é só um grupo terrorista, de gente maluca, ela fica jogando bomba em Israel. Só que o Hezbollah é militarmente mais forte. Tanto que o Israel já teve dois confrontos no passado com o Hezbollah e não levou vantagem. Para quem não sabe disso. Inclusive, agora que o Israel está invadindo o Líbano ali por terra, o Hezbollah já se colocou na frente para poder atacar Israel e já matou oito soldados israelitos. Alguns falam que foi sete, mas algumas fontes falam que foi oito. Inclusive, soldados de elite de Israel. Então, o Hezbollah não é o Hamas. Não é tão fácil assim combater o Hezbollah como combater o Hamas num paizinho que nem exército tinha, que é a Palestina. E o Irã não é a Palestina. O Irã tem um exército. O efetivo do exército iraniano em atividade é aproximadamente 614 mil soldados, enquanto que Israel, 212 mil. Militarmente também. O Irã tem aqueles drones. Inclusive, a Rússia está usando os drones dele. Tem aqueles mísseis chamados... Esqueci o nome. É Carrebe? Alguma coisa assim. Não vou lembrar o nome. Mas eles têm os mísseis lá que são muito bons também de ataque. E o Irã usou pouco do seu arsenal contra Israel. Como que quer dizer? A gente só vai retaliar para dizer que a gente está... A gente não gostou do que você fez. Porque se o Irã quisesse, ele tem sim a capacidade de mandar uma quantidade enorme de mísseis, foguetes, um ataque massivo contra Israel capaz de furar aquele domo de ferro de Israel. Porque o domo de ferro, por mais que ele seja eficiente, ele tem um limite. Se você tem um... um... mísseis atirado para combater mísseis, você vai ter o quê? Uma meia dúzia, uma dúzia, sei lá. Uma hora esses mísseis acabam. Fora que o Irã pode utilizar técnicas para desativar esse domo de ferro, né? Desde um PEN, que é um pulso eletromagnético, até outras maneiras. Então, o Israel está se arriscando muito, escalonando esse conflito com o Irã. É claro que o Irã também tem medo, que o Israel pode destruir as bases nucleares do Irã. Aquele programa nuclear que o Irã tem tentado fazer a revelia dos americanos pode ir por água abaixo. É por isso que o Irã não pegou pesado, fez só um ataque meio que simbólico, porque ele sabe que se o Israel destruir as bases deles, inclusive elas são subterrâneas, né? Israel tem aquelas bombas que conseguem perfurar o subsolo. Aí vai por água abaixo todo o programa nuclear deles antes deles terem uma bomba nuclear. Fora que Israel sabe-se que Israel tem bomba nuclear, apesar do país não admitir nem dizer quantas tem. Mas eles podem sim usar arma nuclear. Só que aí tem outro problema. Se a guerra escalonar para esse ponto de violência, vamos supor que Israel se sinta atacado de verdade, né? Leve um baque de verdade e queira contra-atacar com uma arma nuclear. Só que o Irã também é protegido por Rússia e China. Tudo bem que a Rússia está capengando lá com a Ucrânia, né? Mais de dois anos ela não consegue nem fazer nada. Mas ainda tem a China que é poderosa. E mesmo assim, a Rússia, mesmo capengando lá, a Rússia ainda é uma potência nuclear. Então, se o Israel, por exemplo, usasse uma ogiva nuclear contra o Irã, o que fere os tratados internacionais, esses países vão se sentir no sentido do direito de também usar uma bomba nuclear contra o Israel. Então, essa guerra está escalonando muito, sabe? De uma forma meio rápida. E é perigoso que vai se envolver o planeta inteiro. Os Estados Unidos já estão lá protegendo Israel. Esses mísseis que o Irã mandou, os americanos já estavam lá ajudando os israelitas a combater os mísseis, a derrubar eles em pleno ar. O que mostra uma intervenção direta de uma potência mundial no conflito regional. Então, se os Estados Unidos podem se meter diretamente no conflito, militarmente, quem falou que a China e a Rússia também não podem se meter militarmente direto no conflito? Vocês estão entendendo? Então, a guerra pode escalonar um ponto que daqui a pouco vai envolver todo o planeta ou virar uma guerra nuclear. Já não basta lá a Ucrânia que já está pegando fogo que dirá agora Israel e o Irã. Então, pessoal, provavelmente Israel vai atacar. Israel vai cometer esse erro e eu estou dizendo que é um erro porque já deveria acabar um pouco aqui ou entrar um pouco na diplomacia, entendeu? Porque se não vai virar uma coisa uma bola de neve que vai ser difícil para os dois lados controlar. Israel não vai ter força para controlar o Irã com toda a tecnologia e o militarismo superior que o Irã tem. A verdade é essa. Eles tiram vantagem ali de um paizinho mais fraco como Egito, a Palestina, Líbano, Jordânia, Síria, que são países mais fracos. Não tem uma força militar forte. Agora, o Irã tem. Então, eu acho que o Netanyahu deveria acabar com essa guerra de uma vez por todas, pensar na reconstrução do seu país, da Palestina, tentar levantar um pouco a bandeira branca e se quiser acabar com o Hezbollah, acabe só com líderes do Hezbollah. Não fique bombardeando Síria nem Líbano porque isso aí pode escalonar para algo maior. É a opinião que eu tenho aqui. Eu acho que essa guerra está escalonando muito, as grandes potências estão se envolvendo e isso não é bom nem para Israel, nem para Irã e nem para o planeta. Espero que acabe logo que eles entrem em um acordo de paz e alguma diplomacia. Eu não entendo porque os Estados Unidos estão falhando tão feio na diplomacia. Historicamente, sempre foram os americanos que conseguiram manter a paz no Oriente Médio. Bill Clinton, George Bush, tantos presidentes americanos fizeram acordos de paz. Não sei, acho que é porque o Joe Biden está meio gagato, pode ser isso, mas antigamente os americanos tinham mais capacidade de fazer aquela diplomacia e manter a paz no Oriente Médio. Tá bom? Então, pessoal, quem gostou, ativa o sininho, isso ajuda a aumentar a atividade ao alcance do vídeo, tá bom? Dê um like também no vídeo, considera atualizar a página que o YouTube tem removido o like. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.